E fala galera, mais uma vez aqui no canal City of Games, eu sou o Daniel, vem comigo porque hoje a gente vai comemorar aí os nossos 10 ganhadores, começando aí pelo nosso querido amigo Juan, fez tudo certinho aí, ó, conseguiu ganhar, levou pra casa aí 10 milhões tranquilo, depois veio o Nicolas também aí, fez tudo certinho aí, cara, cumpriu todas as regras e levou também pra casa 11 milhões, né, mas no caso é 10 porque o Leilão dá um desconto aí de quase 1 milhão pra ele, né, infelizmente a gente tem esse desconto aí. O terceiro foi o Caio, Caion aí, levou 10 milhões também aí, cara, fico muito feliz em ter feito isso pra vocês, achei que ficou legal, o pessoal gostou bastante, teve uns que ficou bravo lá, cara, porque não conseguiu ganhar, mas gente, sorteia assim, cara, uns ganham, outros perdem e assim vai, mano, mas a gente pode fazer novamente aí, tá, ó. Nosso quarto ganhador foi o Luiz, tá, Luiz aí também, parabéns Luiz, merecido aí, cara, é aquilo, né, tem uns que falou que bugou, outros falaram que deu certo e assim vai, né, infelizmente a gente não dá pra ter controle, o YouTube às vezes ele buga mesmo. O quinto foi o João, depois a gente tem aí também o Felipe, a gente vai ter também o Yuri, ganhou aí também o Victor, Rodolfo e por último o Cauã, cara, o Cauã eu vou ter que dizer, esse moleque é de sorte, cara, porque teve gente aí que desistiu, né, desistiu assim, não cumpriu as regras e aí acabou dando sorte pro nosso Cauã, que foi o último aí ganhador, cara, é engraçado demais aqui porque o último foi o mais difícil de eu conseguir achar, o pessoal não cumpriu todas as regras, tipo, ou anunciou errado, né, ou pegou e simplesmente não anunciou o carro, então assim, meu, teve uns 3, 4, acho que 4 ou 5 na verdade, pessoas que fizeram isso e acabaram perdendo, estavam na frente do Cauã e ele acabou sendo sorteado aí, cara, eu falei pra ele, mano, você tem muita sorte, cara, porque realmente foi aí 5 pessoas aí que fizeram errado e perderam a chance de ganhar, né, cara, eu não entendo isso aí, então assim, já fica até atento pras próximas aí, que a gente vai ter mais, isso aí é uma certeza, tá, só que assim, vocês tem que ficar ligeiro, mesmo que você não tenha comentado entre os primeiros 10, comenta e cumpre todas as regras, tá, por quê? Porque normalmente pode ser que aconteça um erro ali, alguém não cumpre alguma regra e aí acaba sobrando uma vaga, e vai que você é o próximo, então sempre comentem, beleza? Quando eu falar pra vocês, ó, pessoal, comenta aí e tal, cumpre as regras certinho, tá, ó, aqui a gente viu, ó, também cumpriu as regras certinho aí, levou pra casa, mas acho que agora são 3 que eu coloquei aqui, só de exemplo pra vocês verem, é, ó, esse aqui foi o primeiro, como colocou errado o valor do carro, tinha falado pra vocês, mas é 11 milhões, porque senão também eu vou ser injusto, né, porque eu, tipo, eu comprei de todos por 11, aí chega um, eu vou comprar por 12, não é justo, né, então eu falei, era 10 milhões pra cada, então vai ser o mesmo valor pra todo mundo, e assim, eu dei 5 minutos, né, eu vou colocar aqui na hora da edição pra vocês, eu dei 5 minutos, alguns até mais do que 5 minutos pra ver se a pessoa aparecia e ela corrigia, né, tudo certinho, como é a primeira vez, eu falei assim, ah, de repente, né, vai que a pessoa vê e vai lá e corrige rapidinho, não tem problema, só que não, então passou 5 minutos, a pessoa não corrigiu, e aí eu fui pro próximo, né, eu usei esse critério, esse aqui não colocou, cara, eu não entendi, eu falei, mano, o cara foi, tipo, premiado de ter chegado até ele e ele não colocou o carro pra vender, eu falei, ah, é brincadeira, falei, putz, ela perdeu aí a cena de ganhar 10 milhões também, mas é assim que acontece, né, o sorteio é isso, não tem muito o que fazer. Bom, se vocês quiserem um próximo aí, como eu falei pra vocês, façam isso que eu tinha falado, no vídeo oficial, vai lá, deixa o seu like lá, se eu ver que chegar a 100 likes, eu faço mais um, beleza? O vídeo tem bastante visualização, então quer dizer que o pessoal tá visualizando e não tá curtindo, então assim, se você quer ter a chance de ganhar 10 milhões aí, até mesmo se você ganhou e quiser ganhar novamente, vai lá, deixa o like, chama, meu, sei lá, qualquer um, qualquer pessoa, sua mãe, seu pai, seus irmãos, vamos lá, só deixa o like no vídeo, mesmo que não for assistir, deixa o like lá pra chegar assim, batendo a meta de 100, a gente faz mais um, beleza? Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, manda aquele salve aqui nos comentários, é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri